Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, ex, ex Que saudade da minha ex, ex, ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Ela, 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 ela sente gama Ela, 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 ela sente gama Ela, 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 ela Que o bonde é bom de cama Vai ter sessão de pirocada Senta, trava e destrava Trava, trava Vem por cima de mim Desce devagar e sobe pro DJ Pode se acabar Não para, não para, não para Não para, mulher, não para Não para, não para Não para, mulher, não para Vai, 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 vai É o DJ, não, amor Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, ex, ex Que saudade da minha ex, ex, ex Bom, ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Ela, 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 ela é centigama Ela, 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 ela é centigama Ela é centigama Ela está ligada que o bonde é bom de cama Vai ter sessão de pirocada Senta, trava e destrava, trava, trava Vem por cima de mim, desce devagar e sobe do DJ Pode se acabar, não para, não para, não para Não para, não para, mulher, não para Não para, não para, não para, mulher, não para É o DJ, não, amor Vai, 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 vai Tchau.